Escute, quando fechou tudo, eu acho que eu já até falei isso ano passado, eu não sei, não me lembro, mas Quando fechou tudo, eu fiquei preocupado, eu fiquei perguntando, Jesus, o Senhor ainda continua no controle? E eu escutava o Espírito Santo de Deus dizer, sim, eu ainda tenho controle Me dava vontade de chorar e eu senti o Espírito Santo me consolar, dizendo, eu ainda tenho o controle Eu vi os vídeos daqui, a gente cantando, vocês adorando, tem um vídeo que a gente está cantando o Rei Santo E eu comecei a chorar, dizendo, Deus, o Senhor ainda vai permitir que a gente se encontre para adorar o Teu nome? E eu ouvia, isso aqui é para quem crê, viu? Quem não crê, aí o problema já é seu Eu ouvi o Espírito Santo dizer assim, eu ainda tenho o controle Fechou-se tudo, ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada Os templos fechados, e Deus do céu dizendo, aqui ninguém fecha nada O céu continua aberto Minha igreja está orando, e de lá eu vou cuidando a passar nesse deserto Enquanto o mundo se fecha E acontece a desordem Aqui ninguém fecha nada, pois o mal aqui não passa, essa é a minha ordem Eu permiti acontecer pra que o homem possa ver Que o controle da terra ainda está em meu poder Que mesmo se sentado nos seus tronos eles estão Não passam de mortais que estão na palma da minha mão Eu faço como quero pra mostrar o meu poder Toco no coração de faraó pra endurecer Permito a doença, a perseguição e o vale Mas no meio de tudo eu faço viver milagre Não haverá ninguém que vai mandar mais do que eu O céu continua aberto, pois quem manda aqui sou eu E enquanto o mundo fecha, o céu se abre Eu cuido do povo meu Aqui ninguém fecha nada O céu continua aberto Minha igreja está orando, e de lá eu vou cuidando a passar nesse deserto Enquanto o mundo se fecha E acontece a desordem Aqui ninguém fecha nada, pois covid aqui não passa, essa é a minha ordem Os homens se esquecem qual é o seu devido lugar E acham que com suas leis podem amedrontar Usam de hipocrisia pra querer intimidar Se esquecem que com a igreja está o leão de Judá Começam a aprender a perseguir, a maltratar Proibem o meu povo de ir a templos cultuar Quem não, quem não tem culpa e quem tem culpa sai ileso E pensam que irão ficar assim do mesmo jeito Não vai ser pandemia que vai parar Não vai ser pandemia que vai parar a igreja Não serão leis da terra que vão vencer a perfeja Enquanto os templos fecham, o céu se abre Deus desce com autoridade e por nós ele guerre Eu vou deixar um recado aqui hoje Podem proibirem assinar em decretos Podem até tentarem, mas não vai dar certo A igreja cresce até de porta fechada O mundo se fecha, mas o céu, o céu continua aberto pra salvar Aberto pra fazer, aberto pra curar Aberto pra te encher, aberto e vai ficar E eu só quero ver quem é que vai tentar ameaçar Querer fechar, não fecha, não fecha Não fecha o céu, não fecha Podem fechar, mas o céu eles não fecham Da glória, exalta, te anima, te ajeita Te alegra, porque o céu está aberto pra igreja Podem criar em leis, assinar em decreto Mas de uma coisa eu sei, o céu está aberto Enquanto o mundo fecha, Deus ordena O céu continua aberto Aperto Levanta a mão porque o céu está aberto Abre a boca porque o céu está aberto Aqui não é passeio não, viu? É lugar pra dar glória É lugar pra exaltar Tem presença de Deus aqui Vou pedir um pouquinho de retorno no microfone da Cláudia Meu Deus O Espírito Santo de Deus está gritando no meu ouvido Dizendo, é algo novo que eu tenho pra fazer É algo novo que eu tenho pra fazer É algo novo É algo novo É algo novo Eu estou sentindo a presença dele E se eu estou sentindo a presença dele Eu vou cantar É a tua presença Aleluia É a tua presença Meu Deus Olha isso Olha isso Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti Se você não cantou, vai cantar agora Vai, canta, vai É a tua presença Já estás aqui É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença Tem uma brisa só pra andar aqui Não tem? Tem uma brisa Tem uma brisa Tem uma brisa Tem uma brisa Quando sinto Olha Uma brisa no meu rosto Ela faz o que? Diz aí Que me levanta e me faz Eita Seguir de novo É o que? É a tua presença Meu Deus Só pode ser você Eu não saio Nem me mexo do lugar Se tu não fores comigo A me acompanhar Só com tua presença Pode chorar Só com tua presença Obre a boca Vai Levanta a mão e canta Canta É a tua presença É a tua presença Olha isso Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti Canta agora pra o céu ouvir Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz confiar em ti É a tua presença É a tua presença Que me faz prosperar É a tua presença Que me faz caminhar É a tua presença Que inunda a minha vida E aviva, aviva, aviva É a tua presença Que está aqui É a tua presença Eu posso sentir É a tua presença É a tua presença Pra terminar, vai É a tua presença Obrigada Jesus Por tua doce presença É a tua presença É a tua igreja Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença É a tua presença É a tua presença O tema desse ano Que fala sobre perseverança É uma das minhas palavras Favoritas Mas é uma das mais difíceis Da gente colocar em prática Perseverar Não é ser hoje E não ser amanhã É perseverar hoje Amanhã Depois de amanhã E depois E depois E depois A Bíblia sobre perseverança Nos dá algumas orientações E a primeira delas E mais enfática é Persevere em oração Persevere em oração E talvez você diga pra mim assim Mas perseverar Cláudia No dia bom É muito fácil Difícil É perseverar Num dia difícil Aí eu te lembro Que tá escrito lá Em Tiago Capítulo 1 E o versículo 2 Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança Deve ter ação completa Afim de que vocês Sejam maduros E íntegros Sem lhes faltar Coisa alguma O inimigo Se desestabiliza Porque no meio da prova Você continua perseverando Você continua Ela tá orando Ele continua crendo Ela tá esperando Ela tá perseverando Aí o inimigo Desestabiliza Aí o céu Continua fazendo você pronto Sem que lhe falte Coisa alguma Há uma promessa Pra quem persevera Há uma promessa E ela está escrita Em Tiago 1 e 12 Feliz é o homem Que persevera Na aprovação Porque depois De aprovado Receberá A coroa da vida Que Deus prometeu Aos que o amam Continue perseverando Você tem uma promessa Tem uma coroa Te esperando Quem persevera Não perde Quem persevera Só ganha Tenho a promessa De quem não erra Vamos cantar Que do outro lado sim Essa é a promessa Em nome de Jesus Não estou sozinho Porque eu tenho A quem nada lhe resiste Pois Ele é rei Cante bem forte Sim o dono deste mar Tá bonito Vai dar pra ser melhor Também é teu dono Também é teu dono Isso Yeah E ele não te abandonou Eu sei Tá do teu lado e tá Ele tá te ensinando Aproveita e aprende E canta forte Te ensinando Te ensinando Te ensinando Te ensinando A confiar E até a perceber Quanto é hora de parar Não parar Não parar de avançar Nunca Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele lhe altera o caminho Ele lhe dá rumo ao barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro Acalmaria 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 O pai O pai tá aqui Eu vou dizer de novo pra você da glória O pai tá aqui Ele te pegou no colo hoje Aqui Pra você sentir o carinho que ele tem por você Ele tá acalentando a tua alma Sarando as feridas do teu coração E tá dizendo Filha Filho Quando você sente medo É do teu lado que eu estou Ei E é bom que você saiba Isso Que eu também sinto a sua dor É Nunca, nunca se esquece Sim Que aquele má eu posso e eu sei acalmar Olha isso E que eu sei o tempo certo O tempo certo da vitória te entregar Meu Deus Mas este tempo é necessário É pra te amadurecer E depois o que acontece? Mas depois tem novidade, tem presente, tem vitória no céu pra você Olha Eu cuido Você pode cantar mais forte? Eu cuido Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Olha o recado de Deus O que eu tenho É bem melhor É bem maior Pois só eu sei Só eu quem sei Do seu amanhã Tá preparado pra receber? Então recebe 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 O abraço meu O abraço meu Pois da tua vida E da tua casa Cuido Eu cuido Eu cuido Sente o abraço dele Ele tá aqui Aleluia Eu estou cuidando De ti Descansa 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 Em mim Comece A sorrir Se você sentiu E ouviu a voz de Deus Levante a mão E deu glória Oh, Jesus Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória Quando eu comecei A cumprir essa canção Eu pedi a Jesus Uma forma diferente De contar essa história Que vocês já conhecem E Jesus me inspirou A contar essa história Como se ele estivesse Contando a história Quem acredita Que Jesus está na casa Diga glória a Deus Escute Jesus tem mais pra você hoje Desse jeito que vocês estão Vamos lá Jairo me chamou pra ir na casa dele Quando eu cheguei lá Quando eu cheguei lá Tinha uma multidão O povo chorando Escute A casa estava cheia A menina apenas dorme A menina apenas dorme Quando eu afirmei isso Foi um alvoroço enorme Onde a menina estava Eu vi a morte reinando Pensando que mandava Mas na casa fui entrando A avistei a menina A menina A menina levanta E dela me aproximei Quando eu cheguei lá Na casa tem poder Na casa tem poder sobre o tempo Morreu não tem mais jeito Agora é o final Jesus chegou na casa E vai pro fim do funeral É o fim do choro O fim da prova O fim da luta Mas não é o fim da noite O fim da noite O começo do dia É o fim da tristeza E o começo da alegria É o dia marcado O momento exato Mas ele não se engana E não é enganado Jesus não se atrasa Nem se adianta na hora Não chega no velório Só pra ver e ir E hoje ele chega Na tua vida E te atenta Agora 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 Recebe vida Agora 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 Recebe cura Agora 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 Recebe graça Agora 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 Recebe fogo Agora 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 É o profetismo Agora 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 Teu Deus Tá curando na casa Restaurando na casa Tá trazendo Tá levando Ele é o dono Jesus Hoje restaura Renova Transforma Transforma em alegria Tua vida E dá-se graça Da glória Porque Uma sorte Que reina Pra sempre Ele já chegou Na Eu vou dizer de novo Ele está na casa Tá cumprindo na casa Tá andando na casa Tava Pegou 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 Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Todo Na casa Jesus Hoje restaura Renova Tua Alma Transforma em alegria Tua vida Dá-se graça Na glória Porque O Mais forte Que reina Pra sempre Ele já Chegou Na casa Ele está Aqui Chegou Na casa Tá na casa Tá na casa Tá na casa Tá na casa Papai Tá na casa Isaías Ele vai falar Que Ele Se você não der Glória Agora Você está Com algum Defeito Isaías 9 6 Vai dizer Ele É Maravilhoso Tem coisa Pra acontecer Aqui E de que Me comendei Assim Deixa eu ver Quem vai cantar Deixa eu ver Exaltado Exaltado Adorado Meu Deus Os céus proclamam Sua glória E o seu poder Só quem vem Adorar a Jesus Levanta a mão E dá glória a ele Bota só no meu microfone Meu Deus Se tudo der certo Você vai fazer o que? Eu vou adorar Ah, e se não der certo Você vai fazer o que? Mas se não for como eu espero Vai desistir, né? E mesmo assim vou te exaltar Eu também Pois a minha fé está firmada Não do que podes fazer Pode Mas naquilo que tu és E sempre serás E vais permanecer O Badebe vai cantar ou não vai? Vai, Deus Maravilhoso É É tudo seu, Jesus Maravilhoso É És o Deus tremendo Imutável E perfeito E tens todo o poder Canta Tem o fogo de Deus aqui nasce a dois Tem, 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 tem És o criador de tudo O ponto inicial Sim, Jesus O segredo da vida Tu és É o segredo Manancial Sabe o que ele é? O juiz do universo Ele tá aqui O ser indesplicável És a brisa O vento Estás acima do tempo Tu és real Vamos lá Tu és o segredo de tudo Tu és o salvador Todo mundo Tu és o rei sem substitu Tu és primeiro És absoluto Tu és a causa E o causador Tu és quem luta Em meu favor Tu és maravilhoso Tu és o Deus Nessa igreja E ninguém mexe com quem é teu Tu és o grande do universo E ele Sabe o que eu sou Eu não sou Tu és Não posso Tu podes Não faz Tu fazes Sou fraco És forte És tudo Sou nada És fogo E somos palha És o segredo Que a igreja fez Vence É general de guerra O rei que sempre era O poder maior Que comanda essa terra É glorioso És majestoso Maravilhoso 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 És o meu estremendo Inutável Imperfeito E tens Todo o poder Maravilhoso 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 És o meu estremendo Inutável Imperfeito E tens Todo o poder Começa na glória Maravilhoso 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 Oh my god! Naul Madero, Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos. Participe!